Bom dia, pessoal! Hoje eu tô aqui em Paris. Mentira, não tô em Paris. É a cara de Paris, né? Só que eu estou no lugar mais clichê que Paris, que é a Disney Ratatouille. Eu tô no lugar onde eles... na cidade cenográfica do Ratatouille, né? Que foi construída aqui na Disney. E hoje eu tô aqui na Disney, pois é a Disneylandia Paris. E eu vou mostrar pra vocês alguns brinquedos que eu tive coragem de fazer. Eu tô aqui com dois amigos meus lá do Cariri, Ramsés e Amanda, que eles vão aparecer em alguns vídeos, algumas fotos que eles estão compartilhando aqui as emoções comigo, porque sozinha não tem coragem. E cada brinquedo tem uma atmosfera diferente. Você vai no Velho Oeste, aí é tudo do Velho Oeste. Você vai na floresta, aí é tudo da floresta. Aí quando você chega assim no da princesa, é todo mundo de princesa. No Frozen, todo mundo let it go. Aí agora eu tô aqui nesse trem da mina pra fazer... Vou tentar fazer na GoPro. Eu não sei se vai prestar. Se vocês não virem mais na GoPro, ou é porque eu não fui, porque eu teve medo, ou é porque eu não filmei. Calma! Calma! Aí você me vê na Disney, você já pergunta logo assim, Max, você é rico? Não. Você é filho da Xuxa? Eu digo que também não. O negócio é que agora por causa do YouTube eu fico me sentindo uma Glória Maria, um cosplay de Glória Maria. Aí eu, tudo que é brinquedo violento eu fico querendo ir, mas eu não tenho coragem. Eu vou de estilo que eu sou, porque nem balanço de rede eu aguento. E na Disney tem um monte de brinquedo que vai desde o mais fraco ao mais forte, sabe? E esse que eu fui, por exemplo, chama-se Roller Coaster, não sei dizer o nome não, é que o povo chama de Aerosmith, que é como se fosse um estúdio de gravação de rock. Aí você chega, porque assim, na Disney é uma ilusão. Você não vê a montanha-russa. Raramente você vê. Você vê só um estúdio, um cenário de cinema, mas dá vontade de você entrar pela curiosidade. Quando você entra, por exemplo, nesse, tinha um monte de guitarra do David Bowie, do ACDC, do Kiss, tudo autografado com quadro, disco de platina. Eu acho que aquela ali é para iludir, porque você vai caminhando, caminhando, até que você se depara com a imagem do inferno, porque aquela imagem foi do inferno. Eu vou botar aqui a imagem no link. A montanha-russa, ela vai de zero a cem quilômetros por hora. Eu não sei nem o tempo que é, mas não dá tempo nem você dizer assim, me acuda, socorro. Não dá tempo. Menino, foi tão rápido, tão rápido, que eu procurei o sentido de minha vida e não achei. E lá dentro você mal vê os trilhos. Você só vê assim uns flash, umas cor, clarinhando, jogando na sua cara uma luz, licegando. E eu congelei em preto e branco a Avenida Brasil cinco vezes. E foi tão rápido, tão rápido, tão rápido, que eu juro a você, minha gente, sem putaria. A sensação que eu tive foi que meu espírito descolou do meu corpo. E foi só o corpo físico ali, porque eu não estava ali não. E só quando ele deu a volta completa foi que meu corpo entrou de volta no espírito. E eu voltei a ser um ser humano que eu sou. Aí tem esse outro também, que chama-se Hollywood Tower, que é o Hotel Hollywood, né? A Torre do Terror, como o povo chama aqui. Que é simplesmente um prédio. Esse daí vocês conhecem, que tem na Disney dos Estados Unidos também. É um prédio, que é um elevador. Você está sentado nesse elevador. O elevador sobe e ele desce. Mas ali não é porque ele só desce. Não é como esses outros brinquedos que descem. Ele tem um motor que empurra o elevador para baixo. Então a velocidade da descida, a pancada ainda é maior. Você está segurado só pelo cintuzinho na cintura. Não tem aquelas corras de montanha-russa que descem no seu pescoço, que lhe dá segurança, não. É para a mão ir para cima, só que nada vai para cima lá. E o subsolo tem dois andares no subsolo. Então quando ele desce, ele já passa do chão e vai direto para o inferno. Eu não tive coragem de ir, porque eu já fui na Disney umas quatro vezes. Eu só fui nesse brinquedo uma vez, que foi da primeira vez. Porque de besta, que eu achava que aquele dali era cristão, mas não era. Então eu fui só uma primeira vez. E dessa outra vez, quem foi foi meus amigos. Eu dei uma GoPro para eles filmarem. Só que o homem não deixou filmar. Tem até a cena de eu sair, porque eu não dei de conta. Eu acompanhei eles, mas eu não tive coragem de entrar. Porque, minha gente, eu tenho medo. Para você ter noção, essa torre do terror, o elevador, ele não desce só uma vez. Ele sobe e desce tantas vezes, tantas vezes, ele leva a pagode. Ele sobe e desce tantas vezes, tantas vezes, que eu juro a vocês. Se Paticiço viesse e jogasse assim a mão e dissesse, meu filho, segura que eu vou lhe tirar daí. Eu ainda não alcançava a mão dele. Da velocidade, que esse bicho sobe e que esse bicho desce. Para você ter noção, eu quase me converti. Eu só gritava, só gritava para o Jesus. Mas no meu subconsciente, eu cantei todas as músicas do Padre Reginaldo Manzotti. Tudo que eu sabia de oração no Romarei, qualquer coisa, eu estava cantando ali. Mas no meu subconsciente, porque na hora só sai grito. Aí tem também o Disney Studios, que já é um segundo parque, que aqui em Paris só tem dois parques. Que é o Disney Fantasia, que é o do Castelo, aquela cor bem clichê. E o Disney Studios, que é onde você tem, assim, cenas de efeitos especiais, que também é massa. Porque aí eles fazem todos os efeitos de carro explodindo, de avião voando. Tem cenas do... objetos de cena de cinema. É um monte de cor, é interessante. Porque mesmo que você não goste dos brinquedos, nem de criança, nem dos brinquedos de adulto, você tem aquela parte artística também, que é do cinema, que é do teatro, que você também pode ver na Disney. Eu estou aqui no brinquedo, que o nome do brinquedo é Indiana Jones. Mas eu morro de medo, mas eu tenho que ir para essas coisas, porque eu tenho que me permitir essas aventuras da vida. Que eu sou a prova que a gente não pode ter medo. Eu vivo dizendo que a gente não pode ter medo, mas eu sou o que mais se caga das coisas. E o brinquedo, ele não é cristão, mas eu vou mostrar para vocês. Esse é o brinquedo do Indiana Jones e o Tempo Perdido. O do Peru, não sei o que é esse não. Aí, ó, tem aqui, ó, Tempo de Espera, 15 minutos, não sei que milagre, por isso que nós ramos dele agora. Ou então você pode pegar o Fastpass, que é quando você pega um tempo X já marcado, sabe? Mas aqui já vamos... Sem falar nas lojas. Mãe, olha, mãe não, não a minha, porque a minha não é doida não. Mas mães do Brasil, do mundo que estão vendo esse vídeo aí, se você for levar seu menino na Disney, vá preparado, porque lá até o copo d'água é caro. Agora você imagine uma loja cheia de brinquedo, eu fico doido, doido, imagina uma criança. Depois tem a parada, né, que a parada acontece por volta das 5 da tarde, a parada é escândalo. Porque tem todos os personagens da Disney junto, nos carros alegóricos. Lembra muito um carnaval do Rio de Janeiro, uma carreta furacão, só que numa versão europeia, né, numa versão de primeiro mundo. Mas é muito chique. É os carros passando, a musiquinha. Dessa vez que eu fui, eu consegui fazer o vídeo tranquilamente. Mas da primeira vez que eu fui, o menino francês que foi comigo ficou morto de vergonha, porque eu dava cada grito, cada vaia pro Mickey, mas era assim, vaia de amor, não era vaia de outro. E eu soltava beijo e era, porque era a emoção reprimida de você ser uma criança, que seus amigos que eram ricos e iam pros Estados Unidos, eu não podia, agora eu podia ir pra Disney, né. E depois, na Disney também, tem a festa do final, né, que mesmo, gente, isso tudo que eu tô mostrando pra vocês nesse vídeo, acontece todo dia, quando ainda não é mais escandaloso ainda. E essa festa do final é o castelo com uma projeção de body mapping, que é toda mapeada, e os fogos de artifício, é tão lindo quanto os fogos de artifício na torre. E ali eles colocam todos os clássicos da Disney, eu separei só um, que pra mim é o melhor, assim, que é o mais emocionante, o mais tocante, e aí eu vou botar pra vocês darem uma olhadinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E foi isso, gente, esse foi o meu, mais um vídeo, esse daqui custou, porque foi muito mais que eu fiz, e a senzala, não tava deixando eu editar, e ainda tem a cachorra, quem me acompanha no Instagram, vê as histórias lá da cachorra, que tá comendo meu juiz, mas eu adoro ela. E é isso, viu, logo, logo vai ter mais vídeo, deixa aí nos comentários sugestões, porque realmente são as sugestões que vocês estão dando, que são muito boas, e eu tô anotando tudo, viu, um cheiro, e bom dia, boa noite, boa tarde. E aí E aí E aí Obrigado.